Carnaval, futebol, não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol, se joga, para e se me vira sol Carnaval, futebol, não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol, se joga, para e se me vira sol Se joga, para e para e para que não me ama Vem, 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 o Brasil não tem vulcão Carnaval, futebol, se joga, para e para que não me ama Vem, 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 o Brasil não tem vulcão